Boa rapaziada, estamos começando mais um agrovlog noturno para vocês, pulverizando aqui no Mato Grosso. Sei galera que vocês estão enjoados já de pulverização, mas galera, é que a gente está só fazendo isso. Chegou nessa época que o soja está desse tamanzinho, tem soja grande, tem soja baixando, florando. Meu, tem pulverização, é muita loucura, então tem que gravar, eu gravo meu dia a dia para vocês, então logo mais vai muitos conteúdos, mas pode ser sossegado, tem muito conteúdo, bancada para vir. Tem muita novidade também aqui para o canal, porque esse canal, se Deus quiser, vai ficar 10, 20, 30 anos gravando. E é isso, então bora começar esse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Arson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. E rapaziada, estamos pulverizando novamente, fazendo furgicida, a gente está tendo que pulverizar de noite, porque de dia está com muita alta temperatura, dando seus 35 graus, 38 graus, então a gente não consegue pulverizar. Tem que ser esse horário que o sojinha está mais sossegadinho, está mais fresquinho, está mais respirando mió, está aceitando veneno. Se passar na hora do sol quente, galera, ele estressa, então não pega e não suga direito o veneno, então o furgicida não faz tanto efeito, o soja fica estressado. Então tem que esperar ele se estressar para nós curar ele, curar a doença dele, também a praga e tudo para a gente conseguir ter um soja ótimo aí na produção. E é isso aí rapaziada, estamos com o 47, 30, essa belezura aqui desse pulverizador. O cruzador andou dando alguns probleminhas, mas são coisas que faz parte do dia a dia, acontece mesmo, o cruzador não é um cruzador zero, então ele estava apresentando algumas falhas. Ensinei vocês aí como corrigir a parte de eletroidráulico aí no comando, é uma parte muito difícil, muito complicada, então tem uns testes que a gente faz, que você consegue resolver. Se você não viu, está chegando esse vídeo agora, está caindo paraquedas, vai aqui no link da descrição que você tem o vídeo anterior onde eu explico para vocês como que a gente faz para testar o comando hidráulico, os elétricos hidráulicos ali atrás, as válvulas selenóide, quando não está funcionando, a barra não está erguendo e tal, aonde você vai e acha o problema, beleza? Vai ser bem fácil, fiquei bem explicadinho para vocês. E é isso aí rapaziada, hoje, então é um agro rodão pesado, né? Comecei na semana aí na segunda-feira. E é isso, marcha na boneca, couro cacete, e é, marcha na boneca mesmo, é isso aí. E bora, bora, bora. Então a galera, a neve que está fazendo. Ó, nevoeiro bonito. Sem nenhum ventinho, nada, bem paradinho mesmo. Tem pão de chuva ali, ó, já refrescou bem. E olha só, coisa linda, hein? Esses bicos, galera, são da Magnojet. Não tem patrocínio nada, tá? Estou só falando que os bicos é bom, viu? Muito bom mesmo, a gente usa uns bicos módicos para fazer felicidade. E a deriva dos bichos é top. Não tem boca não. Bom, galera, hoje já é outro dia. Bom, galera, ontem a gente teve que parar a pulverização porque formou um tempão de chuva, rapaziada. Fiquei com medo. Então parei assim dessa merda e literalmente choveu bastante à noite, bastantão mesmo. Então eu creio que hoje a gente vai conseguir trabalhar o dia inteiro porque quando a terra está molhada, está mais fresquinha, está mais de boa. E o sol também já amanheceu com preguiça hoje. Então hoje vai ser um dia muito bom para a pulverização. Então é aí, na primeira bomba do dia, ontem a gente tinha abastecido a última bomba para finalizar o estalhão, né? Aí eu passei um pouco, sobrou mais de meia bomba, estamos aqui finalizando ela. Vamos abastecer, depois a gente vai finalizar o estalhão e depois a gente vai partir para o outro próximo estalhão. E é isso aí, fio. Hoje já está se iniciando um novo dia, né? Ontem a gente estava trabalhando de noite, conversando a noite por causa da alta temperatura. Graças a Deus hoje já está bem mais fresquinho, né? Está bem fresquinho, está gostando de trabalhar e tudo. E é isso aí, rapaziada. Então logo mais eu volto com vocês para nós finalizar o vlog. E também vamos começar o outro vlog, né, galera? O vlog de hoje. Hoje é dia, galera, de jogo do Brasil. Então vamos começar um novo vlog para vocês. Vamos finalizar isso. E só, boa, fio. Marcha no 4730. A hora que a gente finalizar o estalhão aqui oficial, a gente já cata e começa um próximo vídeo aplicando lá na outra área. E só o ouro, fio. Na outra área lá vai ser bem burocrático porque lá, galera, é breve, bem breve. Ainda não está tão breve assim, né? Porque não chegou na época da chuva, mas lá é feio o azul. Então a gente tem que ter mais atenção. E é isso. Então bora, bora. Vamos finalizar. Já já nós volto para finalizar o vídeo. O outro lado da fazenda, a parte do alto, agora a gente vai pegar no fundo. E aqui tem uns 70 hectares para a gente fazer furgicida. Então vai dar duas bombas e pouquinho. Depois a gente já vai catar na segunda de furgicida. Lá na entrada do soja mais velho. E bagulho louco. Então vamos começar o próximo vídeo. Fica ligadão, se inscreve. E é nóis. Vou te assustar por aqui. Eu pedi para você. Se você não é inscrito, se inscreve para o canal. Deixa o like se você está gostando do tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui. E é nóis. Falou. Tchau, vídeo. Tchau, vídeo. Tchau, vídeo.